Olá, tudo bom? Meu nome é Meteoro, eu sou do jogo de afinidade, a .com.br. A Lelê tá viajando, tá na Itália, como todo mundo deve saber que segue ela no Twitter e nas redes sociais. Então a gente foi convocado, alguns amigos delas foram convocados pra falar sobre a fazenda nesse período de férias. Estou aqui, o Meteoro, e o Filosopop, o Pedro, tá lá em Brasília, via Skype, conversando com a gente. Oi, galera, eu tô 60 segundos atrasado. O assunto é a fazenda, claro, o segundo dia aconteceu ontem. Pedro, quem é o seu personagem da fazenda preferido hoje? Gente, eu fico precipitado de ter quem eu tô gostando ou desgostando, assim, com uma pessoa. Eu tô falando de algumas coisas que eu tô vendo. Primeiro, tem aquele povo que acha que ainda tá em jogo de coração bom. Nossa, Léo, aquilo... É um jogo ruim... O Luke fica... Ai, coração bom, eu não vou organizar votos. É ótimo ver essa palhaçada, porque ninguém acredita mais nisso, então é muito engraçado. A Penelope se desfazendo toda, se desfazendo de vítima... Aham. Ela se entrega em total. Aham, tipo... E a Gretchen, óbvio. Não, é... Não, total. Tem até uma história... Ontem, o Léo Aquila falou na edição do programa ontem que ele... Seria muito difícil ele votar ou escolher alguém, que ele teria que pensar muito e seria muito difícil que ele ia sofrer e tal e blá blá blá. E quando foi na hora do programa, que teve aquela escolha das alavancas, ele nem pensou duas vezes e foi lá e puxou a alavanca. Eu disse... Nossa, que coisa muito difícil votar em alguém, né? Né, Léo Aquila? E as pessoas muito... Fora que ele tá extremamente montado. Eu não sei como é que essa criatura vai passar três meses, se ele ficar três meses nesse programa, porque ele vai ficar montado três meses e vai querer que alguém ache que ele tá sendo reality, ou que ele tá sendo realidade, ou que ele tá sendo real nesse programa, né? Meio impossível. O que é que você acha? Eu acho incrível. Eu acho incrível que na Fazenda 5 a gente ainda esteja com as pessoas agindo dessa maneira. Mas eu acho que é muito porque, primeiro, o elenco foi maravilhosamente bem escolhido. Eu acho que de todas as fazendas, essa é que conseguiu pegar os melhores elementos de cada uma das anteriores e jogar todos os... Gostei da dinâmica do início, já, de você começar a criar um desalhamento, mas sem exagerar. Porque criar duas casas é forçar. Pelo que eu entendi da história do selheiro, haverá uma troca, porque foi assim também no Big Brother A. As pessoas entravam e saiam do selheiro. Eu acho legal já fazer uma dinâmica. Eu também acho. E a hierarquia das pessoas tá muito engraçada. Sim, sim, sim. Assim, eu te vejo... Tem Meg Estrela, tem... A gostosa da escola de samba, que tá parecendo o carnaval. Nossa, mas é como... Não, é como a Dani, que escreveu comigo no Jogo de Afinidade, ela tava falando. Esse programa foi todo montado em cima do carnaval. Tem várias musas do carnaval. Mas faltaram alguns, porque eu sou fã da Vânia Love, que é a irmã do Wagner Love. E ela não tá no programa. Mas eu esperava que ela... Eu acho que ela, se a Vânia Love estivesse no lugar da Simone, que é esse cabelo horroroso da Simone, teria p*** muito melhor, entendeu? Mas, né, o que a gente pode fazer? Assim, eu te perguntei quem é que você tava gostando e eu esqueci de falar de quem eu tô gostando. Eu tô gostando muito da Nicole Balls. Ela me surpreendeu, assim, até as pessoas disseram ontem. Nossa, mas é a cópia da Joana Machado. Eu disse... Olha, pode copiar a Joana Machado eternamente nesse programa, entendeu? Eu carelo e copio sempre, Joana Machado. Não tem problema. Você não gosta também da Nicole? Eu amo a Nicole. Ela é muito esculhamada. Nossa, total, demais. Muito. Ela tem um cara com aquela bombom sem carro. E com a Biciele. Sim, sim. Ela tem relaxão. Ah, então, eu tava gostando. Eu gosto da Roberta Portela, porque eu acho assim... Coloca o pia aí. Com TH e dois L's, com letra dobrada, tem que ter amor por uma pessoa dessa, entendeu? E, tipo, eu gosto muito da Viviane Araújo, porque era toda a história do Belo, né? Até que a Graciane Barbosa ontem, a mulher do Belo, ficou conversando comigo no Twitter e eu disse, Graciane, não faça isso. Eu não vou deixar de amar a Viviane, porque você tá falando comigo. Entendeu? E eu gosto muito do Vavá, por causa, em memória, da Maria Alexandre, né? Na Casa dos Artistas Azul. Então, qualquer pessoa lá que seja do paralelo da Casa dos Artistas Azul, que entrar em qualquer reality show, eu vou torcer sempre. Porque era a Maria Alexandre e gostava do Vavá. O Frota gostava da Dani Freitas. Mas, enfim. E aí, a dinâmica do jogo? Como é que você tá... O que é que você espera desse programa? Se tem alguma coisa que você espera muito? Ou que das outras fazendas pode melhorar ou pode piorar, etc e tal? Eu acho que a chave da fazenda, que é bem diferente do Big Brother, é o fato dessas pessoas terem tido algum tipo de exposição ou relevância na mídia. Ou estarem tendo agora. Então, o tipo de apresentação que eles têm que fazer para o público é outra. Então, eles têm que jogar... Agora, a escolha, de novo, eu tenho que elogiar a escolha. Tem vários tipos de necessidades ali. Você tem os esquecidos que precisam reaparecer a qualquer custo. Você tem os polêmicos do sexo que precisam mostrar que são família. Você tem os apagados que precisam mostrar algum tipo de personalidade. E você tem aquela... Você tem aquele ser, né? Que é a bombom bizarro. Então, como todas essas necessidades vão entrar em conflito, eu quero muito mais barrar do que as outras fazendas. Todos querem. Ó, dedinho cruzado. Todos querem. Dinho cruzado. Que é o que eu gosto. Dali daquele celeiro, quem você acha que é o personagem menos interessante nesses dois dias, claro, né? Esse é o problema de você ser um reality show honesto. Porque você colocou ali agora seis pessoas interessantes ou potencialmente interessantes. Sim. E uma delas vai sair. Sim. Agora, fui. É um cara que ninguém sabia muito bem, mas em dois dias ele já botou ali uma personalidade. Sim. Ele foi esperto. Sim. Ele só tem aquele... Então, ele pode ser odiado, mas tem uma galera que gosta de confusão. Eu. Aham. Então, essas pessoas sabem quantos que tenham. Ele tá arriscando aí um jogo. Sim, total. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer o seguinte. Fazenda permite uma coisa que é muito rara em reality shows no mundo. Você faz só um email no R7 e de graça você tem acesso a uma câmera 24 horas. Isso. O que é o estatuto básico de um reality show. Gente, a gente tá ali... A Carol tá dizendo termina. A gente tem que terminar. Foi ótimo, Pedro. Sigam a gente no Twitter. Deve ter aparecido nos créditos. O Filosopop e os nossos arrobas. A gente tá sempre lá conversando. O Pedro tem um blog ótimo que fala sobre reality shows e sobre cultura pop. Muito legal mesmo. Eu tenho um blog que fala sobre reality show, que é um jogo de afinidade, como eu já falei. Meteoro, posso falar só uma última coisinha? Fala, fala. Você já notou que nós somos tipo Roberta? Como assim, Roberta? Ah, Roberta. Ah, é Roberta. Você é meteoro e eu tô piloto pop. Tchau, Pedro. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau